A gente tem alguns assuntos ainda em pauta ou que começam a circular e um dos assuntos, um dos grandes assuntos do final do ano na Assembleia Legislativa não é da Assembleia em si, é de um órgão auxiliar da Assembleia que é o Tribunal de Contas dos Municípios com a aposentadoria do conselheiro Fernando Vita que vai abrir uma vaga e essa vaga em tese deverá ser ocupada por alguém mais ligado. ao Legislativo Estadual, como é que está a situação efetiva dessas conversas sobre o processo de indicação e a perspectiva até da votação de quem vai substituir o Fernando Vita lá no TCM, presidente? Olha, primeiro é natural que um cargo tão disputado, que dizem que é melhor do que o Céu, que não precisa ser morrer para ir para lá, mas é mais igual ao Senado Federal. É uma excelente aposentadoria. É, vitalícia, então, é claro, não é à toa se você vê a composição dos dois tribunais do município e do Estado, são compostos por homens que foram ministros, deputados federais, deputados estaduais, claro, Ministério Público. Então, existe um rodízio, os membros dos tribunais, alguns são indicados pelo Poder Legislativo, outros pelo Governador e outros pelo Ministério Público, então, Ministério Público de Contas. Então, existe esse rodízio. As vagas anteriores, as duas anteriores, uma que foi votada o hoje conselheiro Nelson Pelegrino e a outra, a senhora esposa Aline, do hoje ministro Rui Costa, eram vagas que eram em indicação. Não existe a proibição que venha a gente de fora, como esses dois eram de fora, um deputado federal, a outra esposa do Governador Rui, à época. Mas são vagas de indicação nossa, como as próximas vagas, depois dessas do conselheiro Fernando Vita, que ainda vai pedir, esses dias, me informaram que é no dia 21 de dezembro, a Assembleia precisa ser comunicada para só abrir o prazo de inscrição, qualquer pessoa pode se inscrever. Mas existe um sentimento na Casa que essa vaga deve ser preenchida pelo membro atual ou que já foi da Casa Legislativa, até porque as outras vagas é indicação do Governador. E a votação fica, por quê? Para fevereiro, no retorno dos trabalhos? É, no retorno. Esse ano não tem mais. E esse ano retorna e já entra no Carnaval, então vai ser um pouquinho mais para frente. Isso que eu fiquei em dúvida, porque o retorno oficial já é primeiro. Não, não vai ter essa pressa toda, até porque tem todo um ritual. Então, primeiro, a gente só pode falar na substituição, se fala, claro, porque já tem a expectativa. Tem o expulso pré-candidato, quase. É isso. Então, no dia 21, seguramente, acredita, a Assembleia já está de recesso, é quando vai Fernando Vita, o conselheiro, vai pedir o seu desligamento, que é a data limite. Aí depois vai ter que esperar chegar, quem tiver mais ansioso aí, o que o presidente pode fazer é mandar fazer um suco de maracujá, um chá de cidreira.